Bom dia pessoal Pra quem não conhece aqui Esse aqui é o posto Serradão Posto Serradão, posto bom De espaço aqui Vamos ver aqui A A Hudson Rock Comprou esse posto aqui Então é o seguinte O posto está meio caidinho Eu creio que Agora vai dar uma melhorada Né O Hudson Rock vai investir Mais nele aí Pra Pra dar conforto aí Os usuários aí, os clientes aí, o caminhoneiro Né Então esse posto é muito bom de espaço Ele Ele aqui também tem Escapamento, tem alta elétrica aí Tem uns acessórios aí Tem um restaurante aí Então tá aí Aqui ó O O O Págio do posto, né Vocês podem ver que o Espaço físico é bem Bem grande, né Bem enorme Né Ali fica as bombas de 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 gasolina E aqui só de Do diesel, né Isso abastecimento de caminhão, né Muito bem distribuído, né 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 Nú 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 Então tá aí Vou mostrando aí pra vocês Aí, né O pátio aí, né Tem um Tem uma latada aí, né Uma alpende Uma latada, uma alpende não Uma cobertura Desculpa aí No caso no dia que você chegar aí Chovendo aí Tem essas torneiras aí Pra você lavar uma roupa, né Pra pegar uma água Pra fazer comida aí Então tá aí, ó O posto O posto Cerradão Tá vendo ali os escapamentos aí Tem lavanderia Tinha uma época aqui Que funcionava até uma lan house aí Tinha uma lan house aí Tem farmácia Tem a sala do caminhoneiro Né Tem freio Mola Salão de beleza Tem uma casa de peça aí Um posto muito bom, né Tinha 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 um posto muito bom, né Obrigado.